Olá, eu sou a Gabi e hoje nós vamos fazer um passeio de uma hora, uma caminhada leve, fácil de fazer, então vem com a gente! Aí ó, no meio do caminho, o seu Josias pegou para a minha amora, essa amora é uma delícia, e vamos continuar aqui o nosso passeio! Olha que flor bonita também, aqui no meio da mata, gente, olha como é que está a lavoura de café, toda branquinha, porque ó, está cheia de flor! Muito bonita, olha, que lindo! Vai dar muito café esse ano aqui em Alto Caparaó, hein? Aí agora vamos passar aqui pela ponte. Continuar aqui nossa caminhada! Aí, agora estamos passando aqui em outro caminho, olha que linda a paisagem! Atrás tem o rio, é uma caminhada bem legal de fazer, gente! Olha, gente, que paisagem linda! É, aí ó, o seu Josias falando que subiu ali por aquela lavoura, fez uma trilha por lá, muito, muito... Aí, ó, terminando o nosso passeio, vamos chegar até ali na outra ponte, e daqui a gente desce até a pracinha de Alto Caparaó. Até a próxima! Episode 7 ..